Música Estamos na vaquejada de Apodi, Parque Francisco Joaquim de Sales, onde a tradição continua. Uma das mais tradicionais do Rio Grande do Norte, recebendo a vaqueirama de todo o Brasil. Nesse final de semana, onde acontece essa festa bacana. Aqui, vaqueiros das mais diversas cidades e estados desse país verde-amarelo, compareceram ao chamamento dos irmãos Ferreira Sales, do Milton Sales, do Mozart, para estar prestigiando, correndo a boiada diferenciada. Desde sexta-feira, que a pancada é essa? Um galho espetacular correu na sexta-feira, que fez realmente o cartão de visita, onde muitos vaqueiros bateram suas inscrições e ficaram satisfeitos. Com isso, nós vamos para a disputa no horário cedo. Aí, a festa acontece, como todos os anos, terminando em horário nobre, e a participação, acima de tudo, de muitos vaqueiros, muitos amigos e muitas famílias que participam dessa super festa ligada. E, claro, a hora do vaqueiro mostrando tudo para você, aqui dentro do pancadão das vaquejadas. É a Apodi, a mais tradicional do Rio Grande do Norte. Nós somos a Associação Apodiense de Bombeiros Civis, profissionais civis aqui de Apodi. Estamos dando apoio à vaquejada aqui de Milton Sales, aqui, à grande vaquejada. E fazendo o pré-atendimento aí, apagar aí os profissionais vaqueiros aí que estão correndo na grande vaquejada de Apodi. Dando esse apoio aqui e assistência aí hospitalar e pré-atendimento. E teve algumas ocorrências poucas, ocorrências só mesmo de luxações, quedas normais. Mas, graças a Deus, está correndo tudo em paz aqui com a gente. A grande importância, como você falou, de ter corpo de bombeiro militar ou civil nas grandes vaquejadas, que não só o apoio aos animais, mas a vida humana também, que compete a esses vaqueiros aí, a trabalhar e prestigiar e fazer esse grande evento que é a vaquejada de todos nós. Sou o vaqueiro do Nordeste, minha vida é campeã, a porta do meu destino é a porteira do burrá. Meu amor é um grito triste que alegra e faz chorar. É muito importante, a cultura é muito bonita, a gente sempre acompanha as vaquejadas e a gente gosta desse frevo, desse movimento. É muito gostoso participar de tudo, de ver a corrida, de ver a galera, famílias participando. E é muito importante. Para mim, eu adoro vaquejada e é um vício meu participar de toda vaquejada que tem na minha região. A vaquejada de Apodi, Parque Francisco Aquino de Sales, é sempre tradição, né? Tradição, campeão de organização, de culto, de... Só tenho a falar coisas boas do Parque Francisco Aquino de Sales. Bem-vindo, vai se arrepender. Pode trazer sua família, um ambiente bom, para a gente curtir com a família, com toda a galera. Tradição, Parque Francisco Aquino de Sales. A tristeza do meu canto dilacera o coração, que saudade eu sinto agora das corridas de...